Aleluia! Bom dia, igreja! Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. E cumprimente os telespectadores ao redor do mundo com bom dia e vença hoje. Aleluia! Vocês estão felizes por estarem na presença de Deus? Obrigado, Jesus! Podem sentar em nome de Jesus. Telespectadores ao redor do mundo, de qualquer lugar que estejam nos assistindo, é hora da Palavra de Deus. E enquanto vocês prestam atenção à Palavra de Deus, que a supremacia dEle esteja sobre você em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus! Sim, povo de Deus, vocês concordarão comigo que hoje todos estão expostos a coisas que não são consistentes com a Palavra de Deus. Quero dizer, a cada dia, nós enfrentamos constantemente situações que querem nos tirar do nosso verdadeiro propósito na vida. meu mentor, profeta Tibi Joshua, dizia que quando você olha para a estrada da vida, o que você vê é assustador. Opressão econômica, pobreza por todo lugar. Opressão física, doenças e deficiências por todos os lugares. Opressão política, injustiça e desgoverno por todos os lugares. Estou falando de opressão demoníaca. Práticas cultuais e rituais assassinos por todos os lugares. Opressão religiosa. Intolerância e violência por todos os lugares. opressão moral. Corrupção institucionalizada nas mais altas posições. Todas essas opressões estão travando uma guerra constante com os nossos desejos de permanecermos focados. Todos esses desafios, todos os dias, têm o objetivo de nos distrair da corrida com Deus. Mas glória a Deus. Diga ao seu vizinho, mas glória a Deus. Diga glória a Deus. Que o Senhor não nos prometeu nos manter longe de tudo isso, mas prometeu nos fazer vencer. Sim. Glória a Deus. Que todos esses desafios certamente virão. Mas como cristãos, nós temos a graça da capacitação de enfrentarmos eles. Diga ao seu vizinho. Todos esses desafios, todos esses desafios diários, certamente virão. Mas como cristão, eu tenho a graça da capacitação de enfrentá-los. E isso nos leva à mensagem de hoje. A graça da capacitação. Diga ao seu vizinho, a graça da capacitação. E abra sua Bíblia comigo no livro de João. Livro de João 16. Vamos começar nossa leitura no verso 33. Essa é a nossa passagem para a mensagem de hoje. Aleluia. João 16, 33 diz, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. Essa é a promessa de Jesus Cristo para mim e para você. Que nesse mundo, nós enfrentaremos tribulações. Por você ser um cristão, não quer dizer que você não enfrentará desafios. Não significa que os desafios não virão porque você segue a Deus com todo o seu coração. É uma doutrina errada. Não significa que a situação, a opressão, não virá porque você é um cristão devoto. Não está nas Escrituras. Meu mentor, profeta Tibi Joshua, dizia, Não cometa o erro de pensar que por você seguir a Cristo com todo o seu coração, você estará longe de ser tocado. Não! O problema vai te tocar. A tribulação vai te tocar. Mas a Bíblia diz, Tende bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo e te deu vitória. A situação virá, mas você tem a graça da capacitação para enfrentá-la como cristão. Povo de Deus, quando você lê a Bíblia, você perceberá que os grandes heróis da fé que seguiram a Cristo com todo o seu coração tiveram suas próprias experiências de desafios. Pessoas que consideramos heróis e pilares da fé que foram devotos em suas vidas cristãs, tiveram seus próprios momentos de desafios. Em Êxodo 13, 17 ao 22, até o capítulo 14, o povo de Israel tinha a presença de Deus como coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E ainda assim, eles enfrentaram o desafio do Mar Vermelho. Daniel, em Daniel 6, 1, ao fim, serviu ao Senhor de todo o seu coração e era dedicado no seu estilo de oração. Ainda assim, foi jogado na cova dos leões. falando de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que se recusaram a servir qualquer outro Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso. E ainda assim, foram jogados na fornalha ardente. Para os seus adversários, para os seus opositores e seus inimigos, esses desafios significavam que o fim tinha chegado. Para os seus críticos, todos aqueles desafios eram como o fim para eles. Mas para Deus Todo-Poderoso era o começo de um novo amanhecer. para a sua oposição, todos os desafios que esses grandes heróis da fé experimentaram significavam que tinham chegado ao fim. Mas para Deus, o melhor ainda estava por vir. O que isso significa? Isso significa que, como cristão, seu desafio, sua situação não é como as dos outros. Para os outros, quando eles enfrentam uma situação, chega ao fim. Mas para você, como filho de Deus, o melhor ainda está por vir. Seu desafio não é como os outros, porque você tem a graça da capacitação para enfrentar esses desafios. Portanto, seus desafios são somente para fortalecer seu desejo por Deus, para levá-lo a um novo nível na vida, para te reformar para uma posição melhor em Cristo Jesus, para te preservar para a redenção e para te fazer crescer em maturidade na sua caminhada cristã com o Senhor. Aleluia! Diga ao seu vizinho a graça da capacitação. A graça da capacitação. Sim! O Deus Todo-Poderoso poderia ter guiado o povo de Israel pelo deserto. direto para a terra prometida, mas Deus escolheu levá-los até o mar vermelho para que assim o nome dele fosse glorificado. O Deus Todo-Poderoso poderia ter resgatado a Daniel antes que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas o Deus Todo-Poderoso permitiu isto para que ele provasse que ele era o Deus que resgata. Deus poderia ter entrado em cena antes que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo. Mas Deus esperou e assistiu e permitiu que eles fossem jogados ali e entrou em cena provando aos seus adversários que com Deus todas as coisas são possíveis. O que isso significa para você e para mim? Isso significa que o Deus Todo-Poderoso às vezes nos permite passarmos por algumas situações perto da morte para que o nome dele seja glorificado. Às vezes, o Deus Todo-Poderoso permite que enfrentemos algumas situações semelhantes para que ele prove aos nossos adversários que ele é o Emmanuel. Ou seja, Deus conosco. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus está com a nação, quem será contra ela? Ou seja, se Deus está com você, quem será contra você? Povo de Deus, eu não sei qual é o seu mar vermelho. Seu mar vermelho pode ser uma enfermidade, pobreza, dificuldade. Mas ouça isso. O Deus de Moisés que abriu o mar vermelho é o Deus do profeta Tibi Joshua. Após você ter um encontro com o Deus do profeta Tibi Joshua hoje, esse mar vermelho será aberto. Eu não sei qual é a sua cova dos leões. É pobreza? Dificuldade? Mas o Deus de Daniel, que fechou a boca dos leões, é o Deus que governa essa casa. Ele é o Deus do profeta Tibi Joshua. Após você ter um encontro com esse Deus hoje, a boca desses leões será fechada. A boca da enfermidade será fechada. A boca da doença será fechada. A boca da dificuldade na sua vida será fechada. Em nome de Jesus. Qual é a sua fornalha de fogo? O quão quente é a sua situação? O quão quente é esse desafio? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Na nossa geração, Ele é o Deus do profeta Tibi Joshua. Hoje é o dia do seu encontro com o Deus do profeta Tibi Joshua. E após você ter esse encontro com o Deus do profeta Tibi Joshua, você não ficará mais nessa situação. Você não sentirá essa enfermidade mais. Você não sentirá essa dificuldade mais. No nome de Jesus. Você acredita nisso? Se a palavra de Deus é verdade para a sua vida, me deixe ver sua empolgação. Quero dizer que se a palavra de Deus é verdade para a sua vida, deixe-me ver sua alegria. Aleluia! Podem se sentar em nome de Jesus. Diga ao seu vizinho, Minha situação não é como a dos outros. Para os outros, é chegado o fim. Mas para mim, o melhor ainda está por vir. Aleluia! Abram sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 13, que diz, Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. A Bíblia já diz tudo. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus já diz tudo. Sim! A tentação virá. A provação virá. Mas aquele que venceu, Jesus Cristo, te prometeu que você tem a capacidade de enfrentá-los. Deus. Portanto, não permita que a sua situação cause dúvida da bondade de Deus na sua vida. Não permita que os seus desafios te façam questionar sua posição como um filho de Deus. Isso é o que Satanás quer. Satanás quer que você questione o amor de Deus na sua vida quando você enfrenta desafios. Ele quer que você comece a dizer, mas eu sou um cristão. Por que eu estou doente? Sou um cristão. Por que eu estou enfrentando esse desafio? O profeta Tibi Joshua dizia que a aflição e a pobreza são os grandes argumentos que Satanás usa para tentar o povo de Deus a questionar sua filiação. Ele quer que você questione o amor de Deus na sua vida quando você está enfrentando a enfermidade. Mas eu aceitei a Deus com todo o meu coração. Por que eu estou com essa enfermidade? É isso que Satanás quer. Mas o profeta Tibi Joshua me fez entender que o homem pode estar doente no seu corpo e ainda assim ser um amigo de Deus. um homem pode ser pobre e ainda assim ser um favorito e candidato ao céu. Não permita que seu desafio te engane. Diga ao seu vizinho, não permita. Não permita que seus desafios te enganem. Aleluia! A pergunta é como recebemos essa capacitação? Essa é a pergunta. Povo de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 11, que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Como recebemos a graça da capacitação? Meu mentor, o profeta Tibi Joshua explicou que quando o rei Davi foi desafiado pelo gigante Golias, ele primeiro testificou de como Deus o resgatou no passado de seus desafios maiores do que aquele que ele estava prestes a enfrentar. E isso deu a ele força e capacidade de enfrentar o gigante. Portanto, quando enfrentamos qualquer desafio, nós devemos aprender a refletir sobre o nosso passado a fim de testemunharmos de como Deus nos resgatou no passado. e isso produzirá força e capacitação e certeza de que ele pode fazer de novo e de novo. Algumas pessoas podem dizer o que aconteceu comigo no passado não é nada comparado ao que estou enfrentando agora. O que aconteceu comigo no passado foi um mero desafio. Povo de Deus, muitos outros enfrentaram o mesmo desafio e hoje não enfrentam mais. muitos outros enfrentaram esse mesmo desafio e hoje apontam para suas covas. Muitos outros enfrentaram esse mesmo desafio que você está falando e hoje ainda estão acamados. Muitos estão confinados em cadeiras de rodas e muitos estão em prisões. Mas aqui está você andando livremente, falando livremente, respirando livremente, olhando livremente, sorrindo livremente e dançando livremente. Você continua a dizer que o que aconteceu com você antes foi um mero desafio e milhões de pessoas orando para que as suas posses sejam retiradas delas, para que possam andar livremente, para que possam estar na sua posição. e ainda assim, muitos de nós passamos nosso tempo focando no que não temos ao invés de agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito. Diga ao seu vizinho, pare de focar no que você não tem. E comece a agradecer a Deus pelo que Ele fez. Sim! Esse é o poder do reconhecimento. O poder do reconhecimento traz o poder da capacitação. porque quando você reconhece a Deus pelo que Ele tem feito, a Bíblia diz que Ele fará de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e nos dê a graça de não sermos ignorantes na nossa fé no nome poderoso de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus.